Alô? Boa tarde, seu Antônio. Não, doutora Alfredo não se encontra. Quer deixar recado? Sim. Ah, tudo bem, eu avisarei. Até logo, tchau, tchau. Doutor Alfredo, o senhor Antônio ligou, mas como o senhor não estava... Este é um erro grave que vejo acontecer muito, principalmente na linguagem escrita. Portanto, vamos direto ao assunto. Mais, M-A-I-S, é um adverbio designativo de aumento, grandeza ou comparação, em grau superior, em maior quantidade. Mais é antônimo de menos, como podemos ver nestes exemplos. Maria escolheu o vestido mais caro da loja. Henrique é o funcionário mais preparado para o cargo de gestor. E do artigo Somos Um, de autoria do jornalista Paiva Neto, extraímos este importante ensinamento. Abrir aspas, sejamos um, por quanto temos de, mesmo que quando medianamente inteligentes, por mais humildes e simples que sejamos, entender que só dispomos de uma única morada, a terra. Agora, mas, M-A-S, significa... Portanto, mas, M-A-S, é uma conjunção indicativa de oposição ou restrição. Veja... Ele chegou hoje, mas, tinha que ter chegado ontem. Estudei bastante, mas, não alcancei a pontuação necessária. Isto é, porém, não alcancei a pontuação necessária. Entretanto, não alcancei a pontuação necessária, entre outros que citamos. E no artigo Hiroshima, o mesmo autor, levanta uma importante questão. Abrir aspas... Perseveremos trabalhando por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Eis a direção da vitória. E não se trata de argumento simplório. A vida ensina, mas, quantos de nós aprendemos há tempo? Fechar aspas. Aqui pudemos ver a presença dos dois. Mais com I e o mas como adversativa. Até logo, Sr. Antônio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.